Olá a todos Hoje eu gostaria de falar sobre uma fake news Do jornal The New York Times Olha só, essa aqui é muito engraçada É muito engraçada O Donald Trump deu um chute Por trás lá no pessoal do aquecimento global Que é uma falácia E o pessoal colocou essa notícia no The New York Times Índia começa a abandonar carvão E aposta em energia renovável É interessante porque a Índia vai multiplicar o número de usinas a carvão Por dois Vai ter o dobro de usina nos próximos anos Ela está dobrando a quantidade de usina a carvão E aí os caras colocam aqui Nesse negócio Um cara com uma laje que está vazando água Tem uma cobertura de plástico na laje Ele coloca nos tijolos aqui E ele tem dois painéis solares Dois painéis solares, por favor, observem aqui Segurados por pedras Então eles colocam essa foto de um cara Certo? Com pedras no painel solar Sem estar preso com um parafuso E escreve em cima Em cima Índia começa Está começando Porque tem dois painéis solares lá Índia começa a abandonar carvão E aposta em energia renovável Por favor, me mostra uma usina Por que não mostra uma usina solar daquelas grandonas? Na Índia Sério, dois painéis solares Super fake news Muito engraçado Nossa É assim que começa, hein? Energia solar Como é que você começa a energia solar no país? Você põe dois painéis solares Em cima de uma laje que está vazando É isso aí The New York Times Novo fake news Uau Fascinante É uma piada Só pode ser uma piada Bom, até mais